Então, coração novo. Eu não fiz uma caça, então é que vai lá que mexe. Bom, esse presente, né, é uma pessoa que eu acho que só... Viu um dia, no dia que eu levei o nome da pessoa, foi o meu dia eu aí me ver. Não convive muito uma pessoa, mas deu pra eu estar aqui. É uma pessoa muito especial, né? É especial, é simpática. Então, tipo, só eu não pude satisfazer, porque a pessoa queria. Porque no dia que eu levei o nome da pessoa, a pessoa disse assim, tipo, ela queria um vestido de noiva, e queria ser perdida em casamento naquele mês. Então, como que ele levou foi para o meu dia mesmo? Ah, é, você já pode levantar isso. É, você já pode levantar isso. Vai se quebra o meu pai, né? É, eu já vou levantar isso. Wow, você vê que você tem o filme, vai ser especial. Ah, bem, ah, bem. É, eu já vou levantar isso. É, eu já vou levantar isso. É, eu já vou levantar isso. Wow, wow. Obrigada.